Jolieta e Rosane Eu naquela noite encantada pedi pra lua Dois amantes que iluminasse essa hora pra esse amor Mas num passeio de mágica você desapareceu Um eclipse maldito com o engano se perdeu E o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada fria A lua me traiu, acreditei que era a paz A lua me traiu, acreditei que era a paz A lua me traiu, acreditei que era a paz Apaixonada por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você